E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e eu sou americano de Nova York e bem-vindo ao meu canal Brasidicas. Os phrasal verbs são muito comuns em inglês e eles são usados em toda conversa. Mas o que é um phrasal verb e como você pode aprender a usar eles? Tem uma regra? Muitos brasileiros têm dificuldade com os phrasal verbs porque tem vários e eles não existem em português. Então, hoje vamos responder a pergunta, como você pode aprender os phrasal verbs em inglês? Vamos lá! Em inglês, um phrasal verb é composto por duas coisas, um verbo e uma preposição. A gente já sabe que uma preposição é algo que descreve a relação entre duas coisas, geralmente dois substantivos. Por exemplo, out, in, off e up. Então, vamos usar o verbo give como exemplo. Sozinho, esse verbo significa dar. Ela dá o sorvete para a criança. Mas se adicionarmos uma preposição, vai mudar o significado. Vamos adicionar a preposição up. Então, give up agora significa desistir. I'm never going to give up my dreams. Eu nunca vou desistir dos meus sonhos. Então, quando se trata dos phrasal verbs, o mais importante é ver o verbo e a preposição como uma palavra, um verbo. Outra coisa importante a entender é que em inglês, quando você vê um verbo junto com uma preposição numa frase, isso não significa necessariamente que seja um phrasal verb. Talvez simplesmente seja um verbo com preposição. Por exemplo, Nesse caso, essa frase literalmente significa Mateus vai com o amigo dele. Porém, Go with também pode ser um phrasal verb. This shirt totally goes with these shoes. Essa camisa complementa esses sapatos com certeza. Então, um phrasal verb sempre tem um significado diferente do que o verbo original. Agora, vou falar sobre uns phrasal verbos muito comuns em inglês, especificamente nos Estados Unidos. Turn on, turn off. Turn on é um verbo que significa ligar ou acender. Turn on the light. It's dark in here. Acenda a luz. Está oscuro aqui. Igualmente, Turn off significa desligar ou apagar. Turn off the TV. We're trying to sleep. Desligue a televisão. A gente está tentando dormir. Go out. Go out é um phrasal verb que significa sair. I love going out with my friends on the weekends. Gosto muito de sair com meus amigos nos fins de semana. Get out. Get out é parecido com go out, mas significa sair de um lugar. You're being rude. Get out of here. You should always take off your shoes before you enter a house in Thailand. You should always take off your shoes before you enter a house in Thailand. The plane took off 20 minutes late. O avião decolou 20 minutos atrasado. Grow up. Esse verbo significa crescer. I grew up in upstate New York. Eu cresci no interior de Nova York. Work out. Work out é um phrasal verb que também tem dois significados. O primeiro é fazer exercícios. I work out five times a week to stay healthy. Eu faço exercícios cinco vezes por semana para ficar saudável. O segundo significado é resolver. He was able to work out the visa issue. Ele conseguiu resolver a questão do visto. Find out. Esse verbo significa descobrir. Mary tried to flirt with the guy in the club, but she found out he was gay and gave up. Maria tentou flertar com um garoto na balada, mas ela descobriu que ele era gay e desistiu. End up. Esse verbo significa acabar fazendo algo. Por exemplo, Sorry I didn't answer you last night. I ended up falling asleep. Desculpa por não te responder ontem. Acabei dormindo. Run into. Run across. Run into e run across são dois phrasal verbs que significam encontrar alguém por acaso. I was at the mall and ran into my friend from college. Eu estava no shopping e encontrei a minha amiga da faculdade por acaso. Pass out. Esse phrasal verb significa desmaiar. It was so hot at the Anita concert that I almost passed out. Estava tão quente no show da Anita que eu quase desmaiei. Então, gente, agora eu espero que vocês saibam um pouco mais sobre como funcionam os phrasal verbs. A realidade é que tem centenas deles em inglês e você simplesmente precisa memorizar eles. O mais importante é usar um phrasal verb como uma unidade inteira, não apenas como duas palavras separadas. Se você gostou desse vídeo ou aprendeu algo novo, dá um like, se inscreve e deixa um comentário. Até o próximo vídeo e muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.